Olha, eu neste momento sou investigadora na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, no Centro de Investigação e Intervenção Educativas da Universidade do Porto. Estou a fazer um doutoramento ligado às questões da indústria 4.0 e do impacto da tecnologia, especificamente na formação profissional, é isso que me interessa. Venho, eu sou de Ciências da Educação originalmente, licenciatura, mestrado e agora doutoramento, mas por coincidências da vida e por sorte, a verdade é essa, trabalhei numa grande empresa portuguesa durante cerca de 8 anos ligada à indústria. Não era uma indústria, mas prestava serviços à indústria. E no final do meu tempo eu trabalhava com projetos de investigação, desenvolvimento e inovação, portanto, a nível internacional, maioritariamente europeu, e portanto nós íamos sempre apanhando aquilo que eram as tendências do mercado na área da formação. No final do meu percurso lá, apanhei, já muito próximo do final, portanto eu saí em 2017, portanto alguns ali em 2016 comecei a apanhar o chavão da indústria 4.0. O que era isto da indústria 4.0 e que impacto é que isto ia ter. E comecei a interessar-me porque também fruto da minha personalidade, não é? Eu gosto de tecnologia, qualquer novidade eu estou lá. Já fui investigar o Clubhouse aqui na altura da pandemia que explodiu em Portugal, já estava grande no mundo, não é? Mas foi quando chegou. Posso dizer que acho que tenho Instagram desde 2013, portanto já sou um bocadinho o dinossauro da coisa, embora nunca na área da influência porque não é minha. Mas gosto de perceber, assim como tenho Facebook desde muito cedo, indo ao Facebook, não tinha aquele logo, portanto e antes disso podemos ir ao Wi-Fi, etc. As redes sociais sempre me fascinaram um bocadinho e a tecnologia em geral. Eu acho que tenho um amigo que dizia uma coisa que é, o que nos faz evoluir é sermos preguiçosos. Eu acho que é verdade, a evolução humana faz pela preguiça e portanto qualquer coisa que me possa facilitar a vida, eu estou lá. Pronto. Isto para dizer que fui bater à questão da indústria 4.0. Tenho de tirar aqui o sol, dá-me só um minuto. E quis perceber o que é que isto ia impactar as nossas vidas, não é? Sendo que o conceito é de 2011, nem sequer é assim tão recente quanto isso. Eu já o apanhei 5 anos mais tarde, ele tem 10 anos e em Portugal ninguém faz ideia do que é que isto é, basicamente. Pronto. Vamos pôr as coisas assim. Ou pelo menos só um nicho muito específico é que está à parte do que é que isto é, a grande maioria não sabe. E então interessei-me por isto, quis perceber de facto e acho que é um paradigma que tem impacto em tudo o que é a nossa vida e eu quis perceber naquilo que era a minha área que me interessava, que era a educação, especificamente a educação de adultos, que eu costumo dizer que crianças só gostam da minha, queria perceber o que é que isto ia trazer de impacto. E estou ligeiramente assustada porque acho que de facto vem aí um tsunami, eu já estou a ver aquela imagem de, eu já estou a ver o mar recuar, já sei o que é que aí vem, mas está toda a gente na praia a beber copos e a tocar guitarra porque ninguém faz a mínima ideia do que é que vai acontecer. Basicamente é isto. Usa-se, e eu posso dizer que eu no meu, na minha investigação eu tenho três fases, portanto eu sempre trabalhei com três públicos, um é a indústria pura e dura, o outro são os formadores, porque interessa-me perceber o que é que os formadores vão continuar a dar para o futuro, e agora estou na última fase que são os trabalhadores. Nenhum destes grupos sabe o que é que é a indústria 4.0, grosso modo. Obviamente que há formadores que sabem, obviamente que há pessoas da indústria que sabem, mas pessoas da indústria que sabem estamos a falar de menos de 40%, deixa-me ver, eu posso confirmar os dados que tenho neste momento, mas, portanto, 26% nunca ouviu falar do que é que é a indústria 4.0, ok? Estamos a falar de cerca de 200 empresas em Portugal, 70% delas são indústria, portanto vão ser diretamente afetados. Portanto, ninguém sabe o que é que é a indústria 4.0, portanto sim, eu concordo que usa-se o termo de indústria 4.0 para se falar daquilo que é tecnologia, pura e dura, e eu tenho, quer num questionário da indústria, quer nos formadores, tenho uma pergunta que é, se conhece o conceito, por favor, defina qualquer coisa deste género, ou se sim, como é que definiria o conceito de indústria 4.0? Eu apanho coisas completamente dispares, não estando aqui a dizer que as pessoas estão erradas, mas eu acho é que as pessoas ouvem o conceito em tantos mundos diferentes, em tantas esferas tão distintas, que depois ficam confusas, elas próprias não sabem o que é que isto é. E o governo, se por um lado, é muito bom que haja um chapéu que explica às pessoas do que é que estamos a falar, por outro lado, quando o chapéu é tão grande que há quase tudo lá dentro, e acho que este é o grande problema que acabamos por ter. As pessoas já ouviram, mas ninguém sabe efetivamente aquilo que é. E eu vou-te dizer, eu comecei o meu doutoramento em 2017, na altura havia menos de 100 publicações académicas sobre o conceito de indústria 4.0, em Portugal, portuguesas, não é? Porque no mundo já existem, e no ano 2020, portanto no ano passado, em confinamento, uma das coisas que eu fiz foi efetivamente atualizar isto e passei para quase 400, 393. Portanto, em 3 anos houve um boom, sendo que são quase todas na área das engenharias, obviamente. Há uma em direitos, não estou em erro, há uma depois ligada às questões dos recursos humanos, depois já apanhei algumas ligadas à administração pública, há uma outra coisa, mas na educação há zero, não é? Mas pronto, é um caminho, é um processo, as coisas fazem-se devagar e de facto começa-se assim. Mas há isso, é bom usar um chapéu, assim que mais competências digitais, por exemplo, não é? Podemos ir aí, o que é que são competências digitais? A Europa também já tem desde 2016 o quadro europeu para as competências digitais, o Digicomp 2.0, portanto já tem 5 anos e já está completamente desatualizado, porque já não estamos a falar das mesmas competências digitais. Uma coisa é tu utilizar um computador e um smartphone e acederes, e mesmo assim metade do mundo ainda nem sequer faz isto, mas os portugueses são dos melhores a nível europeu, de facto. Utilizam a internet regularmente, mas uma coisa é utilizar a internet regularmente. Este é um dos primeiros níveis básicos de competências digitais. Outra coisa é produzir conteúdo, que é o nível mais elevado. E para mim, neste momento, outra coisa ainda, que acho que é isso que o quadro também já precisa de atualização, é refletir sobre o impacto daquilo que nós fazemos digitalmente. E eu dou-te um exemplo. Eu este semestre estou a dar uma unidade curricular na faculdade, aos miúdos de toda a universidade, é uma unidade curricular transversal. E uma das coisas que eu percebi, e um exercício que eu fiz, eu fiz um exercício muito simples numa das aulas. Eu pedi-lhes que eles me googlassem. Eu dei-lhes o meu nome completo e pedi que eles descobrissem, que me apresentassem tudo aquilo que descobriram sobre mim. É engraçado, descobrem coisas que eu não estava à espera, confesso-te, mas não descobrem coisas essenciais, porque eu tenho consciência delas. Posso-te dar um exemplo? Ninguém conseguiu descobrir que eu tenho um filho. Tenho um filho com 5 anos, é menor, eu sou extremamente zelosa daquilo que é a identidade digital dele. Portanto, é consciente, faço por isso. Ninguém conseguiu descobrir isto. Que é uma coisa que qualquer pessoa que me conheça na rua, se me vir a passar com Léo, sabe que eu tenho um filho, mas digitalmente não. Por outro lado, descobriram coisas sobre mim que eu não estaria à espera, como programas em que eu participei, coisas que eu escrevi. Pronto. E este exercício muito simples, tinha que ser sobre mim, porque não posso pôr as pessoas a pesquisar outras pessoas, mas é um exercício muito simples para que eles reflitam sobre o que é que é a pegada digital. Poucos de nós refletimos sobre o que é que é a nossa pegada digital, porque como eu disse no outro dia é, a nossa identidade digital não morre. Nós vamos morrer, mas a nossa conta do Facebook, se nós não soubermos como é que isto se faz, vai continuar ativa. É engraçado que o Facebook já prevê-la morte digital, mas por exemplo, acho que o Instagram ainda não, ainda não tem o mecanismo de morte digital. Portanto, a nossa identidade digital não vai morrer, mas nós vamos. E portanto, isto é outro nível de competência digital. Não é o nível de produzir conteúdo, de editar conteúdo por conteúdo online. É o nível de efetivamente perceber o impacto que este conteúdo vai ter na nossa vida direta, nos nossos descendentes, à posterior e quando morrermos. É toda outra questão. É o futuro. Eu tenho uma visão enviesada à partida, porque eu estou a olhar para a educação e estou a olhar para as competências de futuro, não é? Portanto, é aí que eu te digo que acho que há um enorme impacto que nós vamos sofrer. Eu acho que ninguém quer ter a responsabilidade dele, que é as taxas massivas de desemprego. Ponto. Não há hipótese. O trabalho, tal como conhecemos, desde a pandemia só veio acelerar, isto já estava em curso, mas nunca mais vai ser o mesmo. E a questão do teletrabalho veio, de facto, também criar ainda uma variável em cima disto. Mas o mundo do trabalho, tal como o conhecemos, vai mudar drasticamente. E portanto, eu digo que é este porque é aquele para onde eu estou a olhar. Acho que depois tem imensas repercussões, mas de facto o trabalho é um dos pilares triturantes da nossa vida também. Portanto, este será um e é aquele que eu escolho, porque é daqui que eu parto. Agora, isto vai criar desemprego. Ponto. Ninguém quer assumir isto. Nós temos duas hipóteses para qualquer coisa que nós estamos a ver. Ou reagimos proativamente ou reagimos reativamente, não é para a sublionasma, ou retroativamente. É isto que eu quero dizer. Ou reagimos proativamente ou retroativamente. Se estivermos a reagir proativamente, e é um bocadinho aquilo que eu estou a tentar levar, e que também tenho essa imensa dificuldade de criar esta consciencialização do que é que vai acontecer, nós vamos estar só a pôr pensos rápidos na ferida. Vem um golpe profundo e nós, em vez de estarmos a cozer, estamos a pôr água oxigenada em um penso. Se reagirmos proativamente, que era aquilo que eu gostava que acontecesse, e como disseste no início da conversa, e muito bem, o governo tem algumas coisas pensadas, e tem. O plano de recuperação e resiliência já olha para algumas dessas coisas, mas na minha opinião pouco. A verdade é que nós sabemos que isto vai acontecer. Portanto, isto é inevitável. Ou nós podemos escolher começar já a requalificar pessoas e a apoiar as empresas nesta transformação, ou então nós vamos depois levar com todo o impacto do desemprego, acrescido pela questão da crise da pandemia, acrescido por pessoas cada vez mais velhas, com mais dificuldade de se requalificarem, com menos vontade eventualmente também de o fazerem, porque estamos a falar também de questões racionais, isso é uma das coisas que eu inevitavelmente tive que olhar na minha tese. Estamos a falar aqui de uma série de questões, que áreas, fazer futurologia é muito difícil, não é? Mas há imensos documentos europeus e mundiais que já estão aqui uma série de áreas que vão aparecer. E mais uma vez vou-te buscar um exemplo. Nas minhas aulas, a determinado ponto eu pus uma figura do Pile Piu, ou Pile Pai, o maior youtuber mundial. Eu nem sabia quem era, mas está. Mas eu não tenho que saber quem era, eu não trabalho na área. Ok, onde é que eu queria chegar com aquilo? E para te dar um contexto, os meus alunos têm 20, ok? Vão dos 20 aos 23, há ali uma ou duas pessoas um bocadinho mais velhas, há uma com 40, que veio fazer esta disciplina transversal para aprender outras coisas, mas eles não sabiam quem era o maior youtuber mundial. Eles não têm que saber também. O que eu lhes quis dizer foi, a profissão do youtuber, quando eu entrei na faculdade, não existia, e eu não sou assim tão velha, não é? Portanto, a questão é, isto vai se transformar. Não existiam influencers, não existiam instagramers, não existiam youtubers, não existiam bloggers, que entretanto nasceram e morreram, não é? Pronto, outras questões. A verdade é que não existiam, e não existindo o trabalho vai se transformar. Eu sou aí otimista, eu estou do lado de, o trabalho não vai acabar, isto nunca vai acontecer, nós precisamos disto, eventualmente. A questão é, nós podemos escolher se queremos criar trabalhos que efetivamente impactem o mundo no sentido positivo, e mais uma vez isto também está ligado às questões geracionais. A geração dos vintes, trintas, já não quer um emprego para a vida, já não quer trabalhar para o outro, quer de facto criar um impacto positivo no mundo, quer ser empreendedor eventualmente, uns mais que outros, etc. Pronto, portanto, nós podemos pegar nisto, que são as mudanças geracionais e potenciá-las e efetivamente construir um mundo melhor, por muito tópico que isto seja, mas que é possível, não todo, mas aos poucos, ou podemos simplesmente ignorar isto e depois resolver problemas de pessoas deprimidas, sem sentido de vida, que não trabalham, que têm 50 anos e que nunca mais vão arranjar um emprego, por questões culturais portuguesas também, mesmo mundiais não é fácil, obviamente, é uma escolha. Agora, há uma coisa que eu te digo de certeza, o que quer que seja um plano para resolver isto não é único, cada vez mais tem que ser microplanos num macroplano. E vou-te dar um exemplo, o Japão faz isto muito bem, o Japão tem desde 2015 um plano de ciência e tecnologia, que é de onde sai o conceito de sociedade 5.0, que de facto me fascina muito, e que tinha o objetivo de apresentar os primeiros resultados nos Jogos Olímpicos do ano passado, eu estou muito expectante que haja coisas agora nos Jogos Olímpicos deste ano, porque eles têm há cinco anos, ou portanto foi um plano há cinco anos, na altura chamado quinto plano para a ciência, tecnologia, qualquer coisa, mas onde eles falam de facto de construir uma nova sociedade, muito porque eles têm já os grandes problemas do envelhecimento, portanto, e da falta de mão de obra, e também das questões ambientais, que é, se nós podemos fazer alguma coisa, então nós vamos fazer alguma coisa com este objetivo e com esta missão de usar a tecnologia para responder aos desafios sociais. E eu acho que é por aqui que temos que ir. Portanto, o que quer que seja a visão macro, que é, vamos encarar os problemas sociais, temos que fazer a vários níveis, que são socioeconómicos, geracionais, setoriais de indústria, educativos, consoante graus de ensino, há várias coisas, agora tem que haver um plano concreto. E cada vez mais eu sinto a falta de grandes líderes, isto depois seria outra discussão, nós a partir daqui podemos ir para qualquer conversa que queiras ter, mas a verdade é um bocadinho essa, é que tu também vives num mundo atual onde não tens grandes líderes, onde as pessoas chegam ali por diferentes motivos, mas muito por algum populismo, digamos assim. E portanto, sem visão, sem grande vontade de aprender, acho que a pandemia é um claro sinal de alguma falha da própria ciência, tal como a concebes, porque a ciência já não pode ser feita dentro das quatro paredes da academia, isso é outra crítica que eu tenho. Nem podes fazer ciência pela ciência, tens que fazer ciência com aplicabilidade. E também falta essa cultura à ciência. Eu acho que parte do problema também é esse. O que é que eu vejo? Vejo uma coisa até voltando um bocadinho atrás. Vejo aquilo que tu dizias das caixinhas, eu acho que parte do problema é que quem investiga, quem decide, quem diz alguma coisa, só olha para o seu mundo. E nós não podemos fazer isso. Porque cada vez mais os problemas são complexos e portanto eu não posso olhar para os mídias sem olhar para as questões oracionais. Não posso. É inevitável. A grande mudança dos mídias que tu assistes é fruto das questões oracionais. E quando tu olhas para as questões oracionais, tu olhas para uma geração, os chamados nativos digitais, é outra discussão, se existem, se não existem, etc. Eu defendo o conceito, acredito nele. Portanto, quando tu olhas para isto, pessoas que já nascem com a internet, e dou-te um exemplo, eu tenho um filho de cinco anos que consome YouTube, não é? Portanto, e que sabe o nome de YouTubers, que eu descobri porque tenho um filho de cinco anos que nunca fazia ideia. Obviamente que ele vai consumir conteúdos e vai olhar para os mídias de uma maneira completamente diferente. Portanto, os mídias não se podem desligar da sociologia pura e dura. E a sociologia, por seu lado, acaba depois por ser impactada pela questão da tecnologia. E portanto, isto é um... não é uma pescadinha de rabo na boca, mas é um caracol. Andas ali às voltas e às voltas e acaba por estar tudo interligado. Portanto, respondendo aqui mais específico ou mais concretamente àquilo que me perguntas, acho que já temos assistido há uns anos para cá, algumas tentativas experimentais do que é que é o futuro dos mídias. Acho que, como em qualquer crise, e aí sou pelo conceito japonês da crise, não é? A oportunidade ou ameaça, e acho que efetivamente estás a viver esse tipo de crise, tens aqui uma oportunidade imensa, que é mais do que nunca os mídias teriam a obrigação de educar as massas para aquilo que são as notícias verdadeiras, ou as real news, não é? O oposto das fake news. Portanto, eles têm uma oportunidade gigantesca de conquistarem absolutamente toda a população outra vez, se o quiserem fazer. Portanto, superativamente perceberem aqui uma série de coisas. Caso contrário, vão ser completamente comidas por aquilo que são os influencers deste tempo, que se vão transformar, obviamente, porque as coisas vão continuar a evoluir, porque o mundo vai mudar, porque há uma capacidade de analisar cada vez maior e brutal, e já nem te vou falar da física quântica ou da computação quântica, que estamos aí, estamos a falar mesmo de outra distopia, ok? Onde eu preferi não entrar até à data, porque não tenho capacidade ainda de processar o que ali está, e porque também está muito na genes, é óbvio, mas é uma questão de tempo, portanto não nos iludamos, estamos a falar de um super cérebro computacional quântico que vai conseguir gerir a complexidade do mundo que nós não conseguimos, porque o nosso cérebro é limitado, não é? E portanto, ou nós, eu acho que talvez o paradigma novo seja este, ou nós começamos a copiar um bocadinho aquilo que as máquinas fazem, ou então nós vamos ser completamente ultrapassados. E eu sei que isto é muito polémico, mas a verdade é, ou nós nos aliamos em rede, cada um com a sua especialidade, mas a conseguir comunicar e perceber de que forma nos interligamos, ou então vamos ser completamente ultrapassados por aquilo que é uma capacidade de máquina muito acima da nossa. E eventualmente, não digo destruídos, mas vamos ser nós ao serviço das máquinas, sim. Três motivos à cabeça. Vou-te dizer, o primeiro é precisamente a falta de religião. E isto é polémico, mais uma vez, mas é, tu, pré-iluminismo, e mesmo até os anos mais recentes, mais uma vez as questões geracionais aqui a ter um impacto imenso, a religião dava-te os valores morais, porque a ética e a moral são exatamente a mesma coisa, cientificamente falando, partem é de sítios diferentes. Portanto, quando tu falas de moral, falas de uma componente religiosa, quando tu falas de ética, falas de um respeito pelo ser humano científico. Quando tu perdes a religião, tu perdes a moral. E, infelizmente, tu não fazes crescer a ética ao mesmo tempo. Imagina que tu tens uma balança, tu estás a perder a religião, mas deverias subir a ética para a balança continuar equilibrada. E tu não estás a fazer isso. E esse é o primeiro grande problema que eu identifico. Tu deixaste de educar para os valores. E a educação não é isenta de valores, esta coisa da educação, de tirar a política da educação é uma utopia. Toda a educação é um ato político, porque nós educamos para valores. E, portanto, ou nós efetivamente os afirmamos e debatemos sobre eles, ou então nós estamos a cair no problema que estamos a cair. E este é o primeiro. O segundo é uma crise imensa de tolerância, não é? Que as redes sociais vieram trazer, porque isto é perverso, não sei se foi programado assim ou não, mas a verdade é que quando tu estás na tua bolha, naquela bolha que frequentas habitualmente, tu ouves sempre a mesma coisa. E as redes sociais vieram a gravar, não sei ainda, e não se sabe, não há tempo suficiente também para haver estudos, de perceber o impacto que isto tem no cérebro, embora já haja aqui alguma literatura científica sobre isso, mas a verdade é que isto faz com que tu fiques mais intolerante às outras bolhas. E quanto mais intolerante ficas, mais tendência tens a bloquear as pessoas, a desamigares, etc. E, portanto, cada vez te refugias mais na tua bolha. E o algoritmo, é preciso é perceber uma coisa, os algoritmos só funcionam mediante a informação que eles têm. Portanto, se o algoritmo vê que tu só consomes aquilo, o algoritmo só te sugere aquilo. Tem que partir de nós o querer ser expostos a coisas completamente diferentes. E há uma coisa que eu te digo, estarmos contra ou sermos fortemente oponentes dos negacionistas, por assim dizer, ou de alguém que tem uma opinião diferente de nós, só vai perpetuar isto. Portanto, tem que partir daqueles que veem o problema, abrirem a conversa e a discussão. Eu não consigo ter grandes discussões negacionistas, é óbvio, mas eu não me impeço de ver passar no meu filho, ou tento não me impedir isto. Depois também vais tendo níveis de tolerância e de resiliência um bocadinho diferentes, consoando o que vai acontecendo. Eu fui muito mais intolerante no primeiro confinamento, confesso, porque estava a lidar com tantas questões psicológicas, não é? No fundo, o bem-estar, que a última coisa que eu queria era algo que destruísse esse bem-estar. Mas agora que a vida está um bocadinho mais normal, digamos assim, acho que tens que voltar a expor-te a esta diferença, tens que voltar à discussão. E essa é a segunda coisa. Depois há uma terceira que é de facto o inconsciente tecnológico, ou seja, nós não temos bem a noção do que é que acontece nos meandros do Facebook, ou do Instagram, ou do WhatsApp, ou da própria Google, não é? Eu não sei. Eu tenho algumas noções de algumas coisas que acontecem que saem para a comunicação social. Agora eu não sei o que é que lá está, eu não sei o que é que é feito com aquilo, eu não sei se há um... no Facebook e no Instagram, nós sabemos que há uma pura intenção comercial, não é? Portanto, se aquilo é feito para gerar lucro, quanto mais pudermos perverter a forma como o algoritmo é feito para gerar lucro, mais eficaz o algoritmo está a ser, em última análise, não é? E depois é um bocadinho isso, é esse terceiro motivo, é não saber exatamente qual é a intenção que está por detrás das coisas que estão a acontecer. E acho que isto se explica, assim, grosso modo, destas três formas. Tu estás a polarizar financeiramente as pessoas. E as pessoas, quanto mais polarizadas forem financeiramente, mais intolerantes são. E há um artigo muito recente do MIT, muito interessante, que fala de uma coisa que eu já estou a ver acontecer, que é de facto o MIT alerta para a questão de... ou tu começas a devolver aos trabalhadores os lucros das empresas, de uma forma consistente, ou efetivamente estás a correr um enorme risco cada vez maior de uma revolução social. E as pessoas, mais uma vez, já estão a ver isto. Não estamos todos cegos ao fenómeno. E então, o que é que isto vai acontecer? Vais ver a reversão, e acho que a pandemia trouxe isso, porque mostrou a fragilidade dos modelos lubrizados, ou tenderizados, ou o que quer que seja, não é? Portanto, a tecnologia tem modelos de proteção dos trabalhadores muito precários, e portanto, tanto que já há um autor francês muito interessante, que agora não me lembro o nome, que não fala de proletariado, fala de precariado, que eu acho que de facto é um termo excelente. E portanto, a pandemia só veio pôr a nu um problema que nós sabíamos que já existia, tanto que a própria Uber agora, no Reino Unido, está com esta questão de ter que dar férias aos condutores, etc. Pronto. Várias questões. Ou, este é um exemplo, que de facto tu vais assistir a uma revolução social, ou vais assistir às mudanças sociais, não tens hipótese. O outro é o facto dos trabalhadores da Google pela primeira vez, em toda a história das tecnológicas terem criado um sindicato, não é? O alfabeto. Portanto, e o que é que tu vês aqui? Tu olhas para o nosso setor da cultura, e agora vou-te falar de Portugal concretamente, tu olhas para o nosso setor da cultura, que foi completamente atrocidade, e tu percebes que ou aquelas pessoas se unem numa cooperativa, ou num sindicato, ou em qualquer forma de mecanismo social, ou aquelas pessoas vão continuar a passar mal, muito tempo, e sujeitas a qualquer pandemia, ou calamidade, que possa existir. Portanto, vais assistir a esse regresso, de facto, de um certo movimento social, não quer dizer socialista, mas de distribuição da riqueza, porque senão vais ter cada vez pessoas mais polarizadas, as que ganham muito bem e as que ganham muito mal. E as que ganham muito bem conseguem aceder à cultura, à educação, a conhecimento, a outras notícias, etc. E as que ganham muito mal, nem sequer conseguem ter um computador em casa para os filhos estarem na telescola, ou não ensinar a distância. Não há uma discussão política, porque também não há uma educação para essa discussão política, não é? Portanto, essa é a primeira coisa. E depois falas da questão do elevador social, o elevador social está a funcionar, mas infelizmente está a funcionar para descer, e não para subir. E essa questão, efetivamente, das profundas desigualdades é o combustível certo para tirar a uma fogueira. Agora, as pessoas estão anestesiadas, o numbing, não é em inglês, que não é uma boa tradução, mas eu acho que nós ficamos muito anestesiados, e as redes sociais fizeram isso, porque tem a ver com as questões psicológicas. Nós, mais uma vez, não sabemos muito bem, embora também te diga, é uma outra descoberta recente, completamente fora da minha área, mas interessante, as perturbações da adição ao digital já estão a integrar, de facto, os modelos médicos, não é? Portanto, tu vês, tu estás a perceber que o digital, eu gosto, eu prefiro o termo digital, porque tecnologia é muita coisa, e digital é uma coisa um bocadinho mais específica. O digital está por passar todas as áreas da nossa vida, não há hipótese. Agora, mais uma vez, ou as pessoas se sentam a apresentar os seus problemas e a perceber o impacto que tem em cada uma das áreas, numa cimeira, digamos assim, ou então vamos estar todos a trabalhar de forma um bocadinho individualista, e vai fazer com que aqueles que têm piores condições sejam aqueles que efetivamente, se calhar, mais recorrem a esta anestesia digital, porque a vida deles já não é satisfatória, e portanto, estás a falar disso, mas dou-te um exemplo, o investigador, neste momento em Portugal, ganha pouco mais que o herdado mínimo, não é? Portanto, estás a falar das pessoas que fazem a ciência. Agora, é óbvio que ninguém tem grande vontade de fazer ciência em Portugal, tem que ser um bocadinho masoquista, para se estar aqui a ganhar mal e a tentar mudar o mundo, no fundo é um bocadinho isto, falo especificamente do meu caso, mas há casos muito piores. Portugal é um país bastante desigual, mas a desigualdade está por passar o mundo todo, não é exclusiva de Portugal, não é exclusiva da Europa, está a acontecer, acho que os Estados Unidos têm casos mais gritantes de desigualdade até, etc. A questão é, quando tu vives nesta desigualdade, a última coisa que tu tens é energia para mudar o mundo, portanto, é normal que de facto as pessoas não queiram intervir politicamente, não queiram discutir, não foram educadas para isso, vou outra vez puxar a minha sardinha. A educação, hoje em dia, é uma educação altamente reprodutora de quem está numa indústria 2.0 por idura de fabricação em massa, quando muito está agora numa 3.0 de melhoria de processos, tu tens um Lean ou um 6 Sigma na educação quase, que é quanto mais eu consigo produzir com mais eficácia sem dar erro e sem me chatear muito no menor curto espaço de tempo, isto faz com que na escola não se ensine a pensar. Tu estás a assistir a uma geração, ou duas já, que não foram ensinadas a pensar. E aquilo que as empresas mais dizem é que precisam de funcionários com pensamento crítico. Um dos grandes problemas dos trabalhadores neste momento é não terem pensamento crítico, pensamento analítico. Pronto, isto depois também depende um bocadinho das correntes, mas vamos assumir que estamos a falar do mesmo. Portanto, os trabalhadores não têm, os trabalhadores não conseguem resolver problemas, os trabalhadores não têm uma visão geral da empresa, portanto não conseguem arranjar soluções que funcionem, etc. Porquê? Porque a educação nos preparou para isto, a educação dá-lhes um modelo altamente reprodutor, portanto as pessoas não pensam-se, as pessoas não pensam no trabalho, não pensam na vida política, não pensam na vida pessoal, não pensam na vida científica, porque todos a temos, mais ou menos diretamente, e portanto as pessoas não se querem, não estão para se importar. Aquilo que tu assistes de uma abstenção cada vez maior nas eleições é um reflexo da ausência de pensamento crítico e de muitas outras coisas também. Não é só se o problema fosse tão simples quanto esse, vamos todos ir de cá para a política e as pessoas votam todas. Não, é muito mais complexo que isso, mais uma vez. Os problemas são cada vez mais complexos e é daqui que temos, é desta assunção que temos que partir e vão ser cada vez mais complexos. Tens desde logo a questão do tempo. As pessoas não consomem notícias da mesma maneira porque não têm tempo para consumir notícias da mesma maneira, portanto a qualidade é a mesma, isto é transversal, é a mesma questão de estares a formar universitários em massa, perdes qualidade. Sempre que massificas um processo, tu perdes qualidade. Mas esta massificação de processos, mais uma vez, é paradigma de indústria 2 ou 3.0. Portanto, o jornalismo está a correr para apanhar um comboio que já partiu, já chegou e já está de volta. Que é um bocadinho isto. Portanto, este é um, é o tempo. Depois tens esta questão dos grupos económicos, não é? Quando tu não tens um livre mercado a sério e não tens número de pessoas suficiente para ter um grande mercado, e é isso que nós temos que perceber, isto é sempre mais difícil de conseguir. Portanto, o dinheiro move o mundo, é um facto, ou pelo menos o mundo capitalista tal como o conhecemos. Portanto, de facto, não tens concorrência e perdes qualidade. Mais uma vez, isto vê-se em tudo, mesmo no acesso à internet que nós portugueses temos. Temos pouquíssima escolha, não é? Portanto, pagamos internets caras e com fraca qualidade. Pronto. E depois, mais uma vez, esta questão do tempo faz com que tu tenhas esta lógica asiática do Lean, não é? De produzir bem, rápido e eficaz e económico, está a ser aplicado ao jornalismo. Portanto, isto está a fazer com que o jornalismo deixe de ser o que interessava ser, que era o quarto poder, efetivamente, aquilo que fazia frente. E que punha a descoberta uma série de coisas, o jornalismo abdicou dele para se subjugar à questão industrial. Isto é uma indústria de notícias. Só que não tem um caio de indústria. Mas é uma indústria de notícias. É fabricar muitas, fabricar em série, produzi-las rápido, produzi-las de forma económica, explorar o proletariado ou precariado, se for preciso para isto, e pôr produto na rua. Só que o que eu acho que falta ao jornalismo é perceber que não tem um produto. As notícias não podem ser um produto. São um conhecimento. O jornalismo tem que partir do mesmo paradigma onde a academia ainda está. Que eu a critico numa coisa, mas tem outras coisas boas, senão também não estaria lá, não é? E não acreditaria nela. Mas a academia tenta ainda manter um certo estatuto e tem conseguido fazê-lo. O jornalismo tem que perceber que não é uma indústria. E não pode ser uma indústria e não deve ser uma indústria. E se quer ser uma indústria, então estás a esquecer o essencial, que é a missão. E nós esquecemos-nos muitas vezes do que é que é a nossa missão para nos vendermos ao capitalismo. E eu digo-te isto, enquanto investigadora eu ganho mal, não estou numa franja bastante abaixo do que eu estava quando trabalhava para uma empresa privada grande em Portugal, mas sinto que estou a fazer aquilo que gosto e sinto que o meu trabalho tem um efetivo impacto na sociedade. E eu troquei dinheiro por sentido de propósito. Porque também posso, porque também acumulei algum dinheiro que me permitiu continuar a ter uma, ou já estar num nível mais estável e portanto ganhando menos conseguia continuar a ter algumas coisas. E porque olho para isto com missão, com propósito, com realização pessoal. Se calhar estou no último nível da pirâmide de Maslow, que isto também importa, estas pequenas coisas importam, não é? Lá está. As áreas não são os tanques de todo. E portanto eu quis chegar ao último nível. Eu já tinha as necessidades básicas satisfeitas, já tinha a segurança, já tinha as relações pessoais e a quarto que já nem me lembro. E agora estou no meu propósito, estou efetivamente a realizar o meu propósito. Mas isto para te dizer, obviamente que se tu não tens os níveis básicos da pirâmide satisfeitos, a comida, a casa, a segurança, tu nunca vais chegar à questão da missão. As pessoas esquecem-se da missão porque ganhamos mal, estamos preocupados em ter dinheiro para te satisfazer as necessidades básicas. E portanto parte tudo daqui. Eu tive sorte porque eu cheguei a aprender a fazer páginas HTML na disciplina TIC, no meu 12º ano e portanto estamos a falar de 2000, não é? Há 20 anos eu já sabia fazer HTML e foi assim, é um bocadinho, comecei a ter blogs e portanto aderia aos blogs em 2005, estavam os blogs a começar. Mais uma vez, eu gosto de tecnologia, eu sou uma pessoa que, mas não sei programar e acho que não quero saber programar, porque já estou naquela idade em que se calhar vou ter que aprender eventualmente, mas já percebi que isto já está numa mudança tal que a máquina já vai ser capaz de programar sozinha se eu lhe der uma boa instrução, portanto sou capaz de me safar desse. Pronto, a questão é esta, é que aquilo que nós estamos a aprender, há um vídeo muito antigo, mas que diz que nós estamos a preparar, as pessoas que estão a entrar neste momento na faculdade estão a ser preparadas para empregos que ainda não existem. Eu acredito muito nisto. E portanto eu fui investigar de facto as competências de futuro, chamemos-lhe assim, precisamente porque o conhecimento vai estar desatualizado de forma cada vez mais rápida, portanto eu quero perceber o que é que vai perdurar. E o que vai perdurar efetivamente é aquilo que nós temos de mais humano, não é? São as questões bastante neuropsicológicas, isto é um bocadinho o futuro daquilo que vai ser a humanidade, vamos ter um grande investimento a estudar o cérebro, porque nós sabemos muito pouco sobre o cérebro, vai ser aqui um bocadinho as questões também mais femininas, porque nós também sabemos muito pouco sobre as mulheres e a saúde das mulheres e etc, e acabas por estar a viver num mundo um bocadinho também muitos homens e portanto os próprios dados são formatados segundo o que tem disponível que é essencialmente masculino e depois isto é um ciclo. Portanto ou tu vais pôr aqui uma roda, uma pedra para a roda deixar de girar ou vais continuar sempre no ciclo. Agora, porquê é que nós continuamos nesta lógica taylorista e fordista na educação? Opa, por vários motivos, João. Primeiro, tens pessoas mal pagas. Primeira coisa, como é que tu podes pedir a um profissional que trabalha muito mais horas do que aquilo que está na escola, não é? Porque tem que, e eu sei, porque também dou uma disciplina, preparar aulas, corrigir testes, corrigir exames, avaliar, investigar para preparar aulas atualizadas. Bem, esquece, tu tinhas que pagar muito mais caro, ou pagas o mesmo e reduzes efetivamente a carga horária, porque o tempo de preparação e de correção não se vê, ou então obviamente que as pessoas ficam desmotivadas e elas próprias entram nesta lógica sem querer quebrar. E mais uma vez, ou também há aqui um sentido de missão da parte dos professores, não é? Também é preciso ser um bocadinho masoquista para ser professor hoje em dia em qualquer sítio do mundo, mas falo especificamente de Portugal. Isso é um primeiro. Tens aqui outro segundo problema, que é a forma como nós olhamos para o ensino profissional. Portugal olha para o ensino profissional como a falta de opção, não é? Não há uma opção. O ensino profissional não é uma opção. É para onde tu vais quando já não tens mais nenhuma opção. E o ensino profissional é aquele que efetivamente está muito mais próximo. É bom, é de qualidade em Portugal, ainda tem aqui algumas coisas que precisam de ser afinadas, obviamente, mas é aquele que efetivamente está próximo da indústria ou das empresas. Eu falo da indústria porque me interessa, mas pode ser das empresas em geral. É um ensino profissional que está lá. E a Alemanha, que é o gigante industrial que nós conhecemos dentro da Europa, tem o ensino dual, ou seja, as pessoas estão quatro dias na empresa a trabalhar e têm um dia de formação teórica. Portanto, que é exatamente o oposto daquilo que nós fazemos. Nós também não temos grande indústria, é um facto, mas a continuar assim vamos deixar de ter por completo. E esse é aquilo que me está a assustar. Os dados que eu tenho neste momento na minha investigação mostram que tu vais deixar de ter indústria daqui a 5, 10 anos máximo. Algumas vão subsistir, mas depois entra aqui outra questão que nós não podemos deixar de ver, que é a globalização. Tu já não estás a competir com as indústrias do teu país, tu estás a competir com as indústrias do mundo porque tu globalizaste e porque a terceira revolução industrial é de facto o avião. Em suma, não é? É a globalização e não é o taylorismo, já é mesmo estas questões mais líneas e sigma e etc. Mas tu que estás a competir com o mundo. Portanto, tu não tens preços porque estás a falar de uma mandobra completamente diferente, uma cultura completamente etc. E não te modernizas, pá, só te resta morrer, não há forma. Mas aquela que existe e ainda existe alguma boa e de facto havia uma coisa que nós tínhamos muito boa, que eu costumava brincar e dizia. Nós somos tão bons no desenrascanso em Portugal porque nós somos péssimos no planeamento. E portanto, como nós planeamos mal, nós tínhamos que ir compensar com a competência do desenrascanso, que é nada mais nada menos do que resolver problemas. O desenrascanso é a resolução de problemas, mais ou menos complexos. Mas como nós não estamos a ensinar as pessoas a desenrascarem-se já e também não estamos a planear, infelizmente, nós não temos assim aqui, eu não tenho um futuro muito animador de sobrevivência. Naquilo que ainda existe, porque ainda existem empresas grandes e boas. O ensino profissional é aquele que está lá muito mais próximo, mas é aquele que é visto como a falta de recurso e não como recurso. Portanto, tens aqui estas duas grandes coisas, é professores mal pagos, excesso de trabalho, más condições e um ensino que devia estar próximo das indústrias e que está, mas que não é uma opção para a maioria. Quem vai para o ensino profissional é quem não safou bem na escola tradicional. E depois, deixa-me só dizer-te uma coisa. E há mais uma questão, que é, como tens falta de bons líderes, tens falta, vou dizer uma coisa terrível, nunca mais vou ser contratada, tens falta de ministros contumantes que queiram fazer uma verdadeira reforma educativa. Já devia ter sido, há 20 anos atrás. Já desde 2008, se não estou em erro, a Comissão Europeia lançou as 8 competências do futuro, não me lembro exatamente porque entretanto o documento foi atualizado. As 8 competências-chave, acho que era assim que se chamava. E depois entretanto passou a ser as competências do futuro e agora já se fala das competências do século XXI, etc. Isto também vai mudando. Mas há uma coisa que vem desde trás, que era a aprendizagem ao longo da vida. Isto começou a surgir até antes de 2008, mas em 2008 é uma das competências-chave, além das línguas maternas e estrangeiras, etc. E havia aqui as questões da matemática também. Mas uma delas era aprender a aprender. Designava-se assim, o aprender a aprender. E esta de facto eu acho que é a grande competência-chave para tu continuarmos a navegar. E é isto que muda, é este paradigma de... Se no tempo dos meus pais tu aprendias, tiravas um curso e tinhas um emprego para a vida, tu agora não tens um emprego para a vida. E como não tens um emprego para a vida, aquilo que a escola tem de te ensinar é como é que tu vais continuar a aprender quando saís da escola. Que podes sempre lá voltar e que voltas, e acho bem que voltes, e para algumas coisas continuo a achar que é essencial, se a própria educação e as universidades conseguirem adaptar, mas para outras se calhar não é. E tu hoje em dia aprendes quando tens uma dúvida. Há um vídeo e uma colega finlandesa com que eu trabalhei uma vez que me perguntou uma coisa muito gira, que é quem é que as perguntas eram feitas antes de existir o Google? Não é? Porque tu hoje em dia precisas de aprender alguma coisa, abres uma tab do Google e perguntas ao Google. E aprendes, e eu vou-te dizer, eu aprendi tabelas dinâmicas no YouTube. Há pouquíssimo tempo. Pronto. Não fui fazer um curso para a faculdade, não fui fazer nenhuma formação, o YouTube ensinou-me e está feito. Ok? E há muitas coisas destas que tu vais aprender assim. Mas há muitas coisas, e isso é outra das coisas engraçadas do meu doutoramento, que eu entretanto também comecei a derivar aqui umas coisas, a vida vai nos levando e a gente tem que saber deixar-se ir às vezes, que é na parte de trabalhar, de entrevistar trabalhadores, eu encontrei muitos que voltaram ao artesanal. Há muitas pessoas que estão a sair da indústria para voltar ao artesanal. E isto, mais uma vez, é um grito contra, um grito de revolução social também, contra o paradigma instituído. E quando tu voltas ao artesanal, uma das coisas interessantes que todas elas me têm dito é que o artesanal aprende-se com as pessoas que fazem isto há muitos anos. Posso-te falar do pão, da cerveja, da obelaria, de áreas que eu, onde eu bati, porque são indústria, indústria alimentar, indústria de bebidas e a outra é produtos não metálicos. Portanto, tu aprendes com muito treino, tu aprendes com pessoas que sabem, tu aprendes com pessoas que passaram anos a fazer isto. Há coisas que vão continuar a ser sólidas. O Bauman fala disto, eu estou a roubar ou a pedir emprestada esta questão da modernidade sólida e a versão da modernidade líquida. Mas há de facto coisas que vão continuar a ser sólidas. Depois é interessante também perceber, e dou-te aqui um dado, eu entrevistei um trabalhador dos produtos não metálicos, da cerâmica, que usa impressão 3D para fazer cerâmica neste momento. Estamos a falar de outra coisa, estamos a falar de pessoas que de facto se dedicam ao artesanal, mas com os conhecimentos da tecnologia. E muito bem, isto não tem que ser dispar, isto não são dois mundos inconciliáveis. Agora, é preciso é que o que estas pessoas todas têm em comum, é que têm muita vontade de continuar a aprender. E isto é essencial, isto é o que tu vai fazer a diferença para tu te atualizares ou não. Esta é uma coisa. Outra coisa é, tu falavas desta questão de educar para o passado e tu não podes educar para as temáticas ou para o conhecimento. Portanto, há uma coisa essencial também, e vou dar aqui um passo atrás, que é, há um autor inglês, o Michael Young, que fala de uma coisa interessante, que designa por conhecimento poderoso, que já vem até de Durkheim, na verdade. Há conhecimento, e é este que a escola tem que providenciar, e aqui eu concordo, embora depois não concordo com muitas das ideias dele, que sou eu, mas enfim, pronto, posso dizer isto aqui de internato, que é, há conhecimento que é essencial, que é aquele que são as bases, é que imagina que estás a construir uma casa. Tu vais construir uma casa de educação, e tu tens que ter os pilares e as vigas, e este conhecimento essencial, o conhecimento poderoso, que eles designam assim, é este que tem que ser dado pela escola. Ok? Depois a cor das paredes, as leixas da casa de banho, o tipo de chão, as telhas, as próprias condutas de ar, este é aquele que tu vais adquirindo ao longo da tua vida, nos teus trabalhos, nas pessoas com quem conversas, nos vídeos do YouTube que assistes, nas formações que se calhar até voltas a fazer na academia, etc. Mas as bases sólidas têm que ser dadas pela escola e têm que ser universais. Ok? Dentro de, mais uma vez, de um paradigma mais iluminista europeu de educação, com o qual eu concordo. E portanto, tu tens que educar para isto, como tu dizias, a matemática, o português, a história, a geografia, não é? Tu não vais ensinar a geografia do século passado, e a geografia não muda, e muita da biologia não muda. Há coisas que não mudam, que são imutáveis, e essas a escola tem que te dar obrigatoriamente. As outras, a escola não te pode dar esse conhecimento porque ele vai ser imutável, especificamente no caso do digital. O que a escola te pode ensinar é pensar para isto, mais uma vez, pensamento crítico e filosofia, muito isto, e ética, também acho que a ética é essencial, a ética digital, é um dos meus planos, quando tiver tempo, criar uma escola de ética digital, que é, a escola tem que te ensinar para isto. Como é que a escola te pode ensinar porque nós não sabemos o que é que é o mundo em 2030? A escola tem que te ensinar a resolver os problemas de agora, porque se tu tiveres os caminhos neuronais abertos para resolveres um problema atual, tu vais ter esses mesmos caminhos neuronais a funcionar para resolveres um problema quando vives daqui a 5 ou 10 anos. E é isto que eu acho que a escola tem que te ensinar, e é para isto que a escola tem que se preparar, é quais são as bases sólidas, que é a história, a geografia, a matemática, o português, é o inglês, pronto. Há coisas que não mudam, é o desporto, e aí eu sou muito grega, acho que há coisas que nós, enquanto humanidade, e agora vou abrir aqui muito o espectro e se calhar sair um bocadinho, mas é, nós enquanto humanidade andamos perpetuamente a copiar ciclos. Há um ciclo de muita evolução científica, há um período negro na história, depois volta mais evolução e nós partimos um, não partimos exatamente de onde estávamos, mas partimos um bocadinho mais à frente do sítio onde tínhamos partido na anterior evolução científica. Pronto, mas damos aqui uns passos atrás, a Idade Média foram muitos passos atrás naquilo que foi o Renascimento, não é? Por exemplo, e acho que os gregos aí estavam muitos passos à frente daquilo que nós até vivemos hoje atualmente. E esta questão do desporto, por exemplo, e tu vês de facto agora o desporto a surgir, também há ideias muito interessantes para refletirmos sobre isto, como o desporto e a nutrição são a nova burguesia, é um texto muito interessante que ali há uns tempos que de facto me fez pensar, mas enfim, não desconversando, acho que esta questão da educação física, a educação física é mal vista ou é aparente pobre da educação e não pode, porque senão vais ter um imenso problema no teu sistema nacional de saúde daqui a 10 ou 20 ou 30 anos, que é outra questão, não é? Pronto, isto é sociedade, é um mundo e termino, vou terminar por te dizer uma coisa que já tinha aqui atrás, mas que acho que agora encaixa na perfeição, que é. Nós temos vivido uma era de especialização, nós temos que ser cada vez mais especialistas e hiper especializados e nós estamos a chegar a uma fase do mundo, da sociedade, da própria humanidade, onde nós falamos linguagens diferentes dentro da mesma língua, ok? Nós falamos todos português aqui, mas eu falo uma linguagem educativa e tu falas uma linguagem jornalística, por exemplo, nós estamos a falar linguagens diferentes, nós entendemos-nos, mas não temos os mesmos quadros de referência. Como não temos os mesmos quadros de referência, é mais difícil comunicarmos. Então, o que é que eu vejo também como parte essencial deste processo de evolução? Um conceito interessante, também conheci há uns anos e que me identifico e que acho que de facto... Desculpa, estou a ficar sem bateria. E que acho que de facto é bom que é. É o neogeneralismo. Ou seja, nós não somos especialistas de generalidades, não é isso. É que tu és especialista numa coisa e consegues ter uma linguagem que te permite traduzir esse conhecimento para qualquer outra área. E é por aqui que tu tens que ir, porque senão vamos estar a falar. É como uma imagem bíblica, que eu não sou cristã, mas tive uma educação cristã, portanto acabo por saber que é aquela imagem do Pentecostes quando está toda a gente a falar uma língua diferente, nós estamos a chegar um bocadinho aí. Estamos todos a falar português, ou eventualmente inglês, porque muitos de nós comunicamos nisso, mas estamos a falar linguagens completamente diferentes dentro desta língua comum. E o digital é isto. O digital é um mundo onde de facto a língua é a mesma, mas a linguagem que cada um de nós fala dentro do digital é altamente especializada. E nós conseguimos comunicar de uma forma mais ou menos comum, porque temos um grande chapéu digital, e podia falar da indústria 4.0 é igual, é uma língua única, mas com imensas linguagens, e nós conseguimos perceber isto, ou então temos imensos mal entendidos, como estamos a ver o que está a acontecer. Quando tu falas de jornalismo, tu estás a falar de educação. Eu vou abrir aqui um bocadinho espectro para te conseguir dar aqui alguns tópicos sobre a coisa. O jornalismo, aliás, a educação, vou começar por aqui. Nós em educação, a educação de adultos, e eu vou te falar mais especificamente de adultos, sendo que lá está, há várias educações, não é? Pronto. Mas a educação de adultos defina a partir de três conceitos. Educação formal, educação não formal e educação informal. A educação formal é aquela que tu aprendes na universidade, na escola, tem um certificado. Aquilo que tu falavas há pouco da certificação. A educação não formal é aquilo que tu aprendes no teu trabalho. É aquilo que tu estás continuamente a aprender, mas não tens uma certificação por isso. Entretanto, como este conhecimento é extremamente poderoso, até para o próprio ponto de vista das indústrias, não é? Porque tens uma fuga de trabalhadores, as empresas tech estão-se a deparar com isto, não é? Estão a investir imensa educação numa pessoa que chega de novo e a seguir a pessoa, adquire aqueles conhecimentos e bate à sala para quem lhe paga mais, ou para outros motivos, não interessa. Pronto, estou a generalizar e a simplificar, isto é sempre suscetível a erro, mas entendes a ideia. Pronto, isto é educação não formal e tens a educação informal, que é aquilo que tu aprendes na tua vida do dia-a-dia. Por exemplo, uma coisa que eu fui obrigada a aprender de teste e odeio, acho que se devia aprender na escola, é fazer o IRS. Como é que a escola não ensina a fazer o IRS? Como é que a escola não te prepara para lidar com os teus impostos, não é? Eu trabalhei num call center no início da minha vida profissional e tive um colega que me disse uma coisa que eu guardei para a vida, que é, a sociedade já me obrigou a saber os meus deveres, está na altura de eu aprender os meus direitos. Eu guardei esta frase, tinha eu 20 anos, tinha acabado de sair da faculdade, porque de facto acho que é isto, a escola ensina-te os deveres, mas não te ensina os direitos, não te ensina a lidar com os teus impostos, não te ensina a lidar com os teus vizinhos numa reunião de condomínio, não te ensina a lidar com as autoridades quando apanhas uma multa, não é? Tipo, coisas básicas da tua vivência. Estas competências não são traduzidas em absolutamente nada. Então, os franceses aqui há uns anos, e depois Portugal também, e eu também trabalhei nisso, decidiram fazer o reconhecimento, validação e certificação de competências, não é? Essa célebre questão. Enfim, não vou alongar mais, sou muito crítica, não interessa, mas a verdade é que este conhecimento é importante e este conhecimento é valioso. Tu a partir daqui aprendes muitas outras coisas, não é? Relações interpessoais, finanças, etc. Pronto. E portanto, quando tu olhas para o jornalismo, o jornalismo para mim entra nesta lógica da educação informal. Porque tu, quando vês notícias, aprendes imensa coisa. Eu aprendo imensas coisas a ler notícias, a ouvir podcasts, a ver vídeos do YouTube, e já nem te vou dizer as tabelas dinâmicas, vou pegar um exemplo lá atrás, porque isso é educação não formal, eu aprendo uma coisa que preciso para o meu trabalho. Portanto, coisas, ler notícias é educação informal, pura e dura. Portanto, quando tu falas do jornalismo, para mim, o jornalismo entra neste campo mais lato da educação informal de adultos. Portanto, eu vou dizer educação e vou abarcar aqui o jornalismo, está bem? Como é que tu podes ter uma democracia saudável sem educação? Não podes. Aliás, não indo muitos anos atrás ao Salazarismo, o que é que Salazar fazia? Dava a quarta classe às massas e pouco mais. Tu tinhas a maior taxa de analfabetismo de todo o sempre no país, não é? Vai a uma Idade Média, vai a uma Segunda Guerra Mundial. A forma da democracia morrer foi sempre deixar de educar as pessoas. Aquilo que os comunistas dizem, e bem, a educação é de facto a única arma que temos, e não só os sociólogos, os filósofos, nem vou pôr aqui as questões da política, qualquer pensador tem a perfeita noção de que a única arma que nós temos para mudar a realidade é ter educação. Portanto, sem uma boa educação, que inclui um bom jornalismo, tu não vais conseguir ter uma boa democracia. Obviamente que a democracia está em risco. Isto é visível nos movimentos nacionalistas que tu estás a assistir no mundo todo. Não é na Europa, não é em Portugal, com um partido um bocadinho mais à direita a subir. Um bocadinho, estou a ser eufemística, mas acho que dá para perceber. Não vamos estar aqui a dar publicidade gratuita. Portanto, tu estás a assistir a isto, e já assististe em França, com o PEN, estás a assistir a Hungria, tem um partido de extrema-direita, a Áustria também já há uns anos teve estas questões. As democracias estão em risco. Os Estados Unidos com Trump, o Brasil com Bolsonaro, a África, ok? Todos os continentes têm democracias em risco. Não há hipótese. Isto é um reflexo, de facto, do mau serviço da educação que tu estás a fazer. E eu já te disse e repito, a crise negacionista da pandemia é uma clara evidência de que a ciência falhou e a educação falhou. Porque se a educação não tivesse falhado, tu não vias este movimento negacionista. Ponto. Não tenho dúvidas. Não é tão simples quanto isto também, certo? Mas estou a ser um bocadinho mais taxativo. Portanto, para te responder, não tens. Não tens uma democracia saudável se não tiveres uma boa educação. Agora, também, e vou, eu costumo dizer aos meus alunos que eu vou pedir um patrocínio à Netflix por todas as coisas que eu lhes sugiro para verem. Mas eu acho que o entretenimento tem esta função também de te educar informalmente. E o documentário do Social Dilema, que está na Netflix, mostra-te, de facto, o que é que aconteceu no Brexit ou o que é que aconteceu na Costa Rica, se não estou a errar o outro exemplo que eles dão, de como, de facto, as democracias ou os movimentos democráticos falham quando tu tens uma imensa influência das redes sociais e do digital. Portanto, o digital não é só a fraca educação que é uma ameaça à democracia. O digital está a ameaçar a educação a tal ponto que tu vai continuar a ameaçar a democracia. Para mim, contracultura neste momento é tu teres um conhecimento acima da média sobre o digital. Isto para mim é contracultura. E tu vês isto na quantidade de pessoas que, não digo desistiu, mas que deixou de usar bastante o digital. Eu acho que essa é a contracultura. Agora, isto é uma pergunta que é um muro de Berlim. É assim, tu vives num mundo globalizado. A globalização mudou-te completamente a tua concepção do mundo. Essa foi a chamada terceira revolução industrial, que ainda estamos a vivê-la. Ela ainda está aqui. Ainda não chegámos à corta. Estamos a começar a olhar para ela. Portanto, tu vives num mundo de globalizado e há os Zara exatamente por isso. Porque a Zara produz em massa, produz barato e está no mundo todo, basicamente. Portanto, tu vês... Depois também há outras questões. Há estas questões do sentimento de pertença. Mais uma vez, isto não quer se tanque na análise. As pessoas querem pertencer, portanto querem ou quiseram ser Zara durante muito tempo, não é? Porque queriam identificar-se com a tribo que tinham ou queriam sentir que pertenciam à tribo que tinham ou a nível social superior, por exemplo. E portanto, isto é normal que vejas uma grande ascendência dos chamados Zara neste sentido. Somos todos muito iguais, não é? Estamos todos a fazer as mesmas coisas. Há aquela... A lei de Lavoisier. Aplica-se aqui na perfeição, que é nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E há muito isto. Nada aqui se perde, tudo se transforma. Agora, muitas destas pessoas já estão a desligar-se do digital, ou seja, entendem a necessidade, entendem a importância, tentam perceber como é que podem retirar o melhor daquilo, mas tudo aquilo que fazem já é com esta consciência e conhecimento pelo que é que o digital te faz, ou aquilo que é possível saber a este momento, ok? Porque ainda não sabemos tudo, mais uma vez. Não temos tempo... Vou fazer aqui um parênteses para uma coisa também, que costumo dizer, desde que comecei de doutoramento, que é. Nós vivemos em três tempos. Para já o tempo em física é uma... Completamente hipotético. Tempo não existe. Foi uma coisa que foi completamente inventada pelos homens, não é? Portanto que a variável em física é tempo-espaço. Pronto. Porque o tempo não existe. É uma criação utópica. Mas, partindo deste conceito que toda a gente entende de tempo, tu vives em três tempos. Tu vives o tempo biológico, e nós mudamos muito pouco em milhares de anos. Tu vives o tempo sociológico, em que nós mudamos mais ou menos de 20 em 20 anos, geração em geração, talvez um bocadinho mais agora, 30. E tu tens o tempo tecnológico. E o tempo tecnológico tem uma aceleração que é impossível. O que é que significa? Significa que esta velocidade tecnológica vai provocar impactos sociológicos que tu só vais ver daqui a 20 anos, e efetivamente perceber o que é qual foi o real impacto, tu podes começar a prever, mas não vê-se ainda, e vai provocar impactos biológicos que nós vamos demorar muito tempo a perceber, porque o cérebro e o ser humano evoluem a uma velocidade muito diferente. Nós estamos agora a começar a perceber o que é que... Há uns anos já se começou a estudar, havia um estudo que era o polegarzinho, ou seja, o que é que os smartphones estão a mudar biologicamente os nossos polegares, não é? Porque nós somos os únicos primatas que têm boa mobilidade de polegares. Agora, imagina o que é que isto vai provocar a nível neuronal, ou seja, o que é que no nosso cérebro vai mudar com este uso intensivo de tecnologia? Nós não sabemos. Nós nem conhecemos bem o cérebro antes da tecnologia, quanto mais depois, não é? Portanto, é muito difícil dizer-te o que é que é contracultura. Eu acho que contracultura é um bocadinho regresso ao sólido, ao artesanal, ao solo living. A própria sustentabilidade é um regresso atrás e, portanto, vejo muito esta contracultura de dar um passo atrás, ou seja, recusar esta velocidade tecnológica em que vives. Esta questão de estares muito consciente daquilo que é o digital, do impacto que o digital tem e escolheres conscientemente não o usar ou usá-lo de uma forma muito disciplinada. Eu tenho fé na Europa, pronto. E nós, de facto, somos muito mais privilegiados que aquilo que temos no chão, não pelo continente onde estamos, não pela paz mais ou menos social que temos, entre outras, não é? E não vou aos temas do momento quente, mas porque, efetivamente, a Europa tem sido muito pioneira nas questões do digital. E nós, o RGPD, que aí está, foi pioneiro no mundo nesta questão. Portanto, eu acho que não vai chegar aí. Também porque o iluminismo nasceu aqui e, portanto, isto é um valor muito forte e muito marcado e os líderes europeus que tu tens são filhos deste pós-guerra, não é? Portanto, ainda há uma herança. Portanto, eu acho que, de facto, não vai chegar a esse apocalipse aqui. Agora estás a falar disso e, de facto, salta-me à mente o Black Mirror, não sei o melhor, salta-me à mente a questão da China, onde as pessoas já são pontuadas, não é? Portanto, o Black Mirror está aí e existe, num mundo onde eu não fui, eu nunca fui à China, não sei, mas conheço pessoas que já lá foram e, portanto, conheço pessoas que lá vivem ou que lá viveram, pronto, enfim. A Hong Kong, que é um bocadinho também diferente, pronto, enfim. Não vamos falar muito, até porque podias ir a Macau também, etc. Há aqui várias coisas a acontecer. Mas, de facto, isto já está aí. Agora, tu estás a falar disso e há uma coisa que me vem imediatamente à cabeça que é a questão da identidade digital. Nós temos uma identidade digital, ela está a começar a ser legislada na Europa, começou-se pela RGPD, entretanto, Portugal agora até já fez a Carta dos Direitos Digitais, não se chama exatamente assim, mas em suma é isto. E há um autor interessante, que já em 2012, um conjunto de autores, não é um só, que fala das cinco identidades digitais que eu te vou passar a falar, que eu acho que, de facto, é um conceito interessante que se discutiu pouco, que é a identidade relativa ao cidadão, ou seja, tudo aquilo que é a tua interação com os serviços do Estado em formato digital, desde o cartão de cidadão, às finanças, à segurança social, etc. Todas as interações que tens com o Estado. É uma entidade digital relativa ao cidadão. Depois tens aquelas que são relacionadas com transações online, normalmente financeiras ou realização de compras online, ok? É uma, vamos lhe chamar mais financeira, estou-te a dar os dados que eles escreveram, porque isto não é meu, mas precisa de ser eventualmente um bocadinho mais atualizado, porque já é de 2012, tem quase 10 anos. A profissional, ou seja, aquela em que a tua empresa transporta informações tuas para a internet, seja na ligação também custada, muitas vezes, para a segurança social ou para as finanças, seja nos próprios sistemas que as empresas têm, os selects desta vida, os SAPs, os CRMs, o que seja, não é? Depois depende um bocadinho da empresa, mas essa também existe. A pessoal é aquela que nós disponibilizamos e que é suficiente para os terceiros nos identificarem online. Posso-te dar as redes sociais, por exemplo, acho que entram nesta, digamos assim. E depois a do browser, que é aquela que depois se traduz na pegada digital, mas que cria toda uma outra identidade digital. E depois há uma autora interessante, a Rotpleth, que diz que nós, neste momento, disponibilizamos tanta informação online, que nós já é possível construir humanos virtuais que funcionem como um alter ego para cada um de nós, ok? E que podem servir não só para preservar as nossas memórias, isso pode ser uma questão interessante, mas que efetivamente é possível replicar a personalidade e os interesses de cada um de nós, num humano virtual. E eu podia ter mais longe. Há um autor absolutamente doido, mas muito interessante. Deixa eu ver se eu apanho aqui nos meus apontamentos, que eu olhei para aquilo e pensei, espera, eu entrei na quinta dimensão, que é o Matthew Gladden, que tem um artigo de 2019 que se chama Who Will Be the Members of Society 5.0? Eu depois posso-te mandar o link. Towards an Anthropology of Technologically Post-Humanized Future Societies. Estás a falar de outra coisa. E isto é a maionese completa, mas que eu tenho que aumentar até porque tem aqui imensas coisas. Mas que não me espanta que seja muito próximo daquilo que tu vais encontrar brevemente. Ele fala dos participantes na sociedade que são incorporados através de uma pós-humanização não tecnológica, que seríamos nós neste momento, e fala dos participantes na sociedade incorporados através de uma pós-humanização tecnológica. A mídia sintética, no fundo, põe em risco a tua identidade, não é? Como é que alguém distingue quem és tu de quem és tu virtualmente? Por isso é que mais do que nunca a minha batalha tem sido bater às portas de muitas pessoas e bater à tua também, porque eu acho que as pessoas precisam de ter consciência do que estão a fazer. Porque as repercussões disto só se vão ver daqui a 5, 10, 20 anos, não sei. Acho que cada vez mais rápido. Quando tu dás dados à Google, ao Facebook, ao Instagram, e eles não são só os maus, há muitas coisas más, mas pronto. Até podes ir ao próprio Estado, embora na Europa estejas mais protegido, mas enfim. Quando tu dás os teus dados, isto serve para te controlar, efetivamente, não é? Mas vai servir, se não tens uma ética forte e uma moral forte, isto vai servir para muita perversidade. Como é que tu distingues o que é que é real do que é que é sinteticamente fabricado? Portanto, esta divisão, e agora vou fazer a ligação aqui, esta divisão faz sentido. Porque tu tens uma identidade virtual tal, que é superior ao conhecimento que tu tens de ti próprio, unicamente humano. Porque os algarismos analisam o teu padrão de comportamento. E eu dou-te um exemplo, nós também analisamos, só que nós não temos tempo para o fazer. E dou-te um exemplo muito concreto. Eu tenho um blog desde 2005. Eu sou daquelas pessoas que têm ideias parvas, mas enfim, isto já deve-se ter percebido. Em 2018, 19, não sei precisar, fui fazer um curso na Faculdade de Análise de Conteúdo. Que é uma das coisas que é importante para a investigação. E cada vez mais. Porque isto é uma das coisas que eu acho que ainda não se fala, mas tu vais passar de políticas de grandes dados, que existem, mas os dados cada vez vão importar menos. Esta questão da contracultura também entra um bocadinho aqui. Tu tens uma cultura de dados. Portanto, o que é que é contracultura na investigação neste momento? São as narrativas. E as narrativas vão ser, de facto, cada vez mais importantes. Pronto. Isto para ligar à questão da análise de conteúdo. Eu fui fazer esta questão da análise de conteúdo. E como eu não tinha conteúdo de investigação ainda para analisar, porque estava no primeiro ano, portanto foi 2018, com a certeza. Eu decidi, ok, preciso de conteúdo para analisar. Vou analisar o meu blog. É um conteúdo que eu conheço bem. Bora lá. E eu analisei o meu blog todo, isto de 2005 a 2017, portanto 12 anos de blog, e cheguei à conclusão que eu falava essencialmente de quatro grandes coisas na minha vida. Trabalho, relações amorosas, família e lazer. Não falava de mais nada. Eu não tinha um blog temático. Eu tinha um diário online. E tinha e tenho, mantém. Mas só quando eu dediquei o meu tempo e a minha atenção a perceber isto, é que eu percebi qual é o meu padrão de comportamento. Depois percebi várias coisas, percebi que crevo mais nos anos em que estou mais deprimida, ou mais infeliz com a vida. Pronto. E eu percebi o meu comportamento. Porque eu me dei ao trabalho de analisar. Um Google ou um Facebook que têm inteligência artificial a rodas, ou machine learning, não lhe vamos chamar ainda muito de inteligência artificial, não sei em que nível aquilo está, consegue fazer isto num espaço de minutos, ou se calhar segundos, não interessa. Pronto. Portanto, é muito fácil perceber um padrão de comportamento. É muito fácil criar pessoas digitais, como eu costumo dizer, que são tão ou mais fiéis do que nós próprios de forma não virtual. Porque a partir do momento em que alguém consegue categorizar o teu comportamento e aquilo que tu escreves e aquilo que tu dizes e aquilo que tu fazes, consegue prevê-lo. É nisto que se baseia a psicologia. A psicologia analisa comportamentos, pós-prever, não é? Ou a neuropsicologia. Não é de toda a minha área. Se estiver a dizer algo mais nele, a quem fala da área é que me perdoe. Mas a questão é, tu analisas comportamentos e consegues prevê-los. E os modelos digitais baseiam-se nisto. Por isso é que, de facto, as neurociências vão ter um salto agora nos próximos tempos. É por causa do digital e do capitalismo. Não é porque, de facto, sejamos todos muito humanitários. Também será, em parte, e há alguns de nós com sentido de missão. Mas muito porque vai servir, de facto, interesses capitalistas. Aliás, cada vez mais tu vês psicólogos a integrar as grandes técnicas. Não é? Porque já se percebeu que o comportamento e a previsão do comportamento permite perceber aqui uma série de questões. Agora, mídia sintética, no fundo, é isso. É que tu podes correr o risco de criar pessoas que são mais coerentes com a tua própria pessoa não digital. E eu acho que a conversa derivou, mas acho que é importante esta questão de distinguir o que é que é o humano digital do humano não digital. O não tecnológico pós-humanizável, como este autor diz, que é uma viagem na maionese, mas que às vezes é preciso levar este abanão para que tu penses, de facto, outras coisas e de outras formas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto